Música Vou conversar com o Jaime Pereira, que é coordenador da Operação Migratórios, que é do Ibama, está na região aqui do Alto Sertão da Paraíba, e houveram algumas apreensões de animais silvestres. Conta como foi essa operação, Jaime. A operação tem com cunho principal, o objetivo principal é coibir a caça ou apanha da ribaçã na região do sertão. Como em alguns pontos não foi constatada ainda a presença dessas aves migratórias, a gente tentou dividir a operação em dois segmentos, uma para a ribaçã e a outra para os animais silvestres. Esses animais apreendidos são frutos de denúncia protocolada aqui no Ibama, de uma pessoa paraíba, que combinou com essas apreensões de um volume significativo de aves que alguns moradores aqui das regiões tinham em cativeiro. É comum encontrar aquele tipo de aves silvestres? Olha, aqui a gente encontrou as mais diversas possíveis. Algumas aves nativas da própria região, a maioria nativa da própria região, como galo de campina, canado da terra, papagaio, craúna, e essas espécies mais comuns aqui das regiões. As pessoas que foram pegas com esses animais, quais os procedimentos adotados através do Ibama? Olha, foram fragados cidadãos com animais silvestres. Esses vão pagar R$ 500,00 por cada aves que tinha em cativeiro. E no estabelecimento comercial foi encontrado um cidadão comercializando a ribaçã. Como eles estavam obtendo vantagem em função da atividade, foram apreendidas 27 aves. E essa multa passa de R$ 500,00 para R$ 1.000,00. E com relação às gaiolas apreendidas, vocês incineram? Todas as gaiolas vão ser incineradas, como você está vendo aí. E as aves que estão, a maioria das aves aqui, fizemos um levantamento preliminar e verificamos que elas se encontrem em estado de salvagem. Essas aves, algumas aves serão soltas aqui na própria região. E com relação ao papagaio, isso é muito comum, ele geralmente se adapta a um local doméstico. Vocês irão, digamos assim, fazer o que com esses papagais em especial? O papagaio, ele será levado ao seta, por se tratar de uma aves mais complexa, da reintrodução dele na natureza. Ele vai ser, vamos colocar ele num recinto com outros animais da mesma espécie, no sentido de socializá-lo e interagir ele mais com a mesma espécie. E posteriormente será avaliado por uma equipe técnica, se eles têm ou não condições de apontar a natureza. É muito complicado o papagaio. Muitas pessoas pegam aves silvestres e criam em casa. Geralmente é um crime ambiental. Qual seria a orientação que o Ibama faria à população de um modo geral? Não. Olha, tem animais silvestres, é previsto no artigo 29. É crime. A gente aconselha que todos os moradores que têm animais silvestres em casa, que procurem o Ibama, façam a entrega voluntária, que está isento de sanções administrativas e penais. O Ibama continue fiscalizando toda essa região aqui do Alto Seto da Paraíba. É, nós vamos continuar fiscalizando e todos aqueles que têm animais. Então, existem denúncias protocoladas aqui no escritório regional de Sousa, com certeza a gente vai alcançar e atender. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti